Estamos no ar. Estamos no ar. O Hangouts aqui está informando que está fora do ar, mas tudo bem. Tem que esperar um segundo, né? Pois é. Agora sim, ao vivo, boa noite para você. Tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Esse é o seu programa, Cafeína, que começa normalmente às seis da tarde. Estamos com um pequeno atraso, mas por questões técnicas, agora está tudo resolvido. Você pode acompanhar o programa no canal do YouTube. Você passa a compartilhar a partir de agora, convidar os seus amigos, colocar o link no Facebook. E também na página do Facebook do Cafezinho está disponível o link para que você possa compartilhar com maior facilidade. No programa de hoje vamos falar sobre a caravana de Lula pelos estados do Nordeste. Uma caravana já bem sucedida e a consequente derrota de Sérgio Moro, que entrou para os holofotes como um perseguidor do maior líder político do Brasil e, há quem diga, que da América Latina. O programa de hoje tem um pequeno desfalque, pelo menos temporário, que é do Tadeu Porto, que pediu para chegar um pouco depois, porque está em outra atividade. Mas nós temos já garantidos aqui comigo a Tássia Camargo, Miguel do Rosário e também o Leonardo Estopa, que hoje está no estado de origem, Minas Gerais, na cidade de Itari. É isso aí? Repita aí o nome da cidade, Leonardo. Jequeri. 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 Perdão, pessoal de Jequeri aí. Cidade da minha avó. É muita informação. Mas na casa da avó, então, o Leonardo Estopa está comendo comida mineira, vai ficar forte aí. Vamos começar o programa falando sobre a caravana de muito, muito sucesso do Luiz Inácio Lula da Silva pelos estados do Nordeste, já passou pela Bahia. Ele já passou por Sergipe e está em Alagoas. Assim, a disputa vai saber qual é a melhor, porque é uma coisa de enormidade indescritível. E a consequência natural é o que Miguel do Rosário, na sugestão do título do programa, falou, que é a derrota de Sérgio Moro. Eu vou começar com Tássia Camargo, que voltou a ter a cor original dos cabelos. Tássia, boa noite. Tássia, um sucesso essa missão de contato de Lula com o povo aí no estado do... Perdão, na região Nordeste do Brasil, não é isso, Tássia? Bom, boa noite, o Eric Calazanzo, boa noite, Leonardo Estopa, Miguel do Rosário. Bom, o Tadeu perguntou se a gente já está no ar, eu acho que daqui a pouco ele está pintando por aí. Vou entregar a vocês, tá, homens? Quer dizer, o Leonardo não estava na hora que eu falei. Eu falei, homens são péssimos, ninguém percebe que o meu cabelo voltou à minha cor natural. Eu sou loura desde que nasci. Por falta de tempo, por causa da viagem que eu vou mudar de país, eu estava passando um shampoo preto. E, né, convém falar. É, uma loucura isso. Então, o Lula está dando um banho, né, e parabéns Nordeste, parabéns Brasil. Eu fico imaginando o Moro sentado naquela cadeira lá, na casa dele. Como é que ele deve estar, porque o Lula está nessa caravana, ele está mostrando que o Moro realmente só quer incriminar mesmo porque é partidário, né? E eu fico imaginando se ele, em segunda instância, eles resolvem algo contra o ex-presidente Lula. O medo que eles devem ter, está, porque eles falaram que o PT acabou, a rua está mostrando aí, o Nordeste agora está mostrando, o Brasil está mostrando. Então, essa caravana está acabando com os juizecos que não passaram na prova, nem na OAB, e pularam etapas. Então, tomara que isso continue. E o Lula está forte, né? Vocês viram? Está forte, está bem forte, bem feliz com isso. E boa noite a todos que estão nos assistindo também, né? Os queridos que sempre aparecem aqui. Pois é, Tássia, essas foram as primeiras palavras de Tássia Camargo. Agora eu vou chamar... Miguel, hoje eu vou deixar você por último, tá? Porque o Leonardo Estopa está sempre ficando por último. E aí fica parecendo que é preconceito contra os mineiros. Não é só porque ele está lá no interior, na casa da avó, não pode, né? Leonardo Estopa, boa noite. Qual a sua avaliação dessa caravana que Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo pelos estados do Nordeste? E a consequente revelação de que o povo não engoliu esse engodo aí chamado Lava Jato com Sérgio Moro à frente? Boa noite, Wellington, boa noite, Miguel e boa noite, Tássia. Ficou muito bom o trabalho do cabelo. Eu fui o único que percebi, sabe? Mas como eu não estava aqui no momento, não descobriu falar. Mas na hora que eu ia falar, que eu consegui colocar meu microfone funcionando, você já estava reclamando com os meus pessoas desnaturadas, incapazes, infecíveis. Olha, o Voodoo Lula, você é um excelente ator. Mas isso é o mal dos homens, tá, Tássia? Porque a gente... Eu preciso ficar do lado dos meus colegas, a gente tem essa falha, assim, de não perceber. Mas enfim, vamos falar do Lula, né? Está sendo... Olha, qual que é o ponto principal desse momento da política brasileira? Durante muito tempo foi feito aquele espetáculo em cima de um argumento de que o PT acabou, ninguém mais vota no PT. E olha que aquela ideia de que a mentira dita sem vez se torna-se verdade, conseguiu eleger pessoas do PSDB em muitas cidades do Brasil, exatamente porque os eleitores do PT, que jamais votariam no PSDB, ficaram em casa. Um exemplo muito simples é o João Dória, que conseguiu ser eleito com 30% dos votos. Gente, as pessoas não viraram PSDB, as pessoas ficaram em casa. Porque essa coisa de que o PT acabou foi tão repetida, que acabou convencendo determinadas pessoas. Então uma estratégia muito interessante do PT agora é de colocar o Lula nas ruas e aproveitar desse trabalho nas redes sociais para divulgar que o PT não está morto e que a população que o PT tinha antes do ataque continua a mesma, é muito bom. E hoje uma coisa que fica bem clara na internet é que aqueles argumentos que estavam sendo criados, argumentos do tipo, quero ver o Lula chegar no aeroporto, eu quero ver o Lula nas ruas. O Lula é o único político que tem coragem de ir para as ruas. Está claro, o único político do Brasil que é recebido com festa nas ruas, porque as ruas são do presidente Lula. Tudo bem, o Império pode ser do João Dória, o Exército pode ter pessoas que votam no Bolsonaro. Leonardo, Leonardo Estopa. Leonardo, eu preciso interromper. Miguel, você precisa desmarcar as janelas aí do Hangouts para que seja feita a transferência automática. Porque enquanto a Tássia com o cabelo bonito estava falando, ninguém viu isso. Estavam todos olhando para o meu rosto. Ah, tá. Deixa eu explicar também com isso. E também agora o Leonardo Estopa. Então, Miguel, aí... Você marca, você clica em cima da que está marcado, Miguel, aí ela desmarca e começa a virar automático. Se você ver que o Hangouts deu problema e parou de virar automaticamente, o que você faz? Você começa a fazer em manual, como você que está comandando por esse lado aí. Mas você está vendo isso acontecer no Facebook também, Wellington? É, agora está normal agora. Normalizou agora. Porque no YouTube vira sozinho, no YouTube vira sozinho. Mas eu vou só concluir que eu queria dar uma informação importante, tá, gente? Essa caminhada do Lula no Brasil, ela tem um efeito econômico. O Lula, ainda que não tenha hoje o cargo eletivo de presidente da República, ainda que ele não esteja na presidência, só a expectativa do Lula voltar para a presidência da República gera na cabeça dos empresários uma ideia de que as coisas vão melhorar. E só o fato do Lula estar rodando pelo Brasil pode trazer melhoras à economia. Só o fato da população empresária imaginar que o incentivo na ponta da economia para o Brasil crescer novamente pode voltar a acontecer, traz a esperança e a esperança gera a vontade do investimento. Então, essa caravana do Lula, ela tem, primeiro, aquela finalidade de mostrar que o PT está vivo e o PT continua tão grande quanto antes. E que esse papo que o PT foi eliminado é um papo criado pelo marketing para ganhar as prefeituras do Brasil. E que deu certo, porque segurou o petista em casa, é um argumento desmontado por essas caravanas. No segundo momento, a gente mostra que ninguém bate frente com as caravanas do Lula, porque foram feitos grupos, nos grupos de WhatsApp, preparações nos grupos do Bolsonaro para atacar o Lula com ovos. Agora, sinceramente, quem é doido de entrar dentro da caixa de marimbondo e cutucar o marimbondo? Se a pessoa encostar no Lula no Nordeste, eu acho que não existe meio mais eficiente de suicídio, encostar no Lula no Nordeste. Então, já derrubou aquele argumento, não tem a popular, e mais, pode começar a melhorar a economia brasileira antes do Lula ser eleito, pelo simples fato da confiança num Brasil melhor, que foi o que caiu naquele momento em que o Temer assumiu o poder através do golpe, e que essas medidas contra o consumo interno, fim de direitos trabalhistas, desaquecimento econômico, confisca o salário do trabalhador, no momento em que todas essas coisas estão tirando a vontade de empreender, a esperança do Lula traz a vontade de empreender, e pode, antes mesmo de ser eleito presidente, começar a melhorar o Brasil. Valeu, Leonardo, pelas primeiras palavras aí. Eu vou chamar agora o Miguel do Rosário. Miguel, você acha que é uma coisa do PT, uma coisa de Lula? Você acha que, tanto a Tássia como também o Leonardo Estopa, falaram que, assim, se disseram que o PT estava morto e tal? Eu, particularmente, Miguel, vou dar a minha opinião pessoal, e o bom do debate é que ninguém precisa concordar com todo mundo. Eu acho, assim, que é a força de Lula, e que é um recado para o pessoal que está querendo pegar ele lá na frente, aí, da justiça, querendo tirar ele do páreo. Acho que o povo está dizendo assim, olha, esse é o cara que a gente quer. Eu acho que não tem... Tudo bem que o PT vai nesse vácuo aí, mas eu acho que é uma coisa muito mais pessoal do Lula. O que você acha, Miguel? Boa noite. Boa noite, Jair, boa noite a todo mundo. Eu acho que o Lula... Eu acho que a gente não pode separar o Lula do PT. Eu acho que o Lula, ele está junto com o PT. Ele criou o PT. O Lula, ele... A figura política do Lula existe por causa do partido também. Então, a gente tem que tomar cuidado com a separação, que às vezes tem setores da mídia que gostam de separar demais. É claro que existe uma separação, é uma relação dialética aí. O Lula, ele é uma coisa diferente do PT, mas ele é uma... Ele é a expressão do Partido dos Trabalhadores, em que o partido é uma criação coletiva, né? Uma ação coletiva. E o Lula também. O Lula, ele não deve o seu prestígio a só os seus belos olhos. Ele deve o seu prestígio ao momento histórico em que ele vive, as realizações que ele fez, com o apoio do partido e da sociedade brasileira. Inclusive, as pessoas... Uma das razões do preconceito que a mídia construiu contra o PT foi que ela transformou o partido como uma coisa... Uma coisa à parte da sociedade da história brasileira. O que é uma grande mentira. O PT, ele faz parte da história brasileira. E as realizações que aconteceram durante o período do PT no governo foram realizações que foram negociadas, construídas, articuladas com a sociedade brasileira. Inclusive, isso que esse governo não faz. Você vê que o ministro da Saúde, ele é vaiado onde vai. O ministro da Educação é vaiado onde vai. Eles não dialogam com a sociedade. Não tem diálogo com a sociedade. É uma coisa impressionante. Por exemplo, eu participei de um debate no BNDES, com o Hélito, inclusive, que estava comigo. Lembra, Hélito, daquele debate? Você lembra que os representantes dos empresários, dos industriais, estavam lá horrorizados com a medida que o governo Temer quer implantar. E foi aprovado hoje, Hélito, no Senado. É um trator. Eles vão aprovar aquela TLP, taxa de longo prazo, que acaba com o BNDES. Hoje, aliás, hoje eu queria falar só do Lula, mas a gente vai ter que desviar um pouco o assunto, porque hoje o Temer anunciou a venda até da Casa da Moeda, incluí-la na Casa da Moeda, na privatização. Os aeroportos todos, os portos todos, estradas, linhas de transmissão, eletrobras. Eletrobras, então, o que é trágico é que é um governo que não é legítimo. Agora, então, vamos falar rapidamente do Lula. Eu acho que o Lula, ele é a expressão da vontade, ele é uma expressão da democracia. O Nordeste, ele quer o Lula porque ele entende, politicamente, que o Lula representa os valores que o Nordeste defende. O Lula encarna valores, valores éticos. Isso que, na realidade, a mídia e o Sérgio Moura Lava Jato, eles roubaram o discurso da ética. Até isso eles roubaram, porque não é deles. Eles não são éticos. A ética é uma coisa muito grande. A ética não é o que eles dizem, não. O Lula representa a ética do povo brasileiro, que a ética pela luta contra a pobreza, luta contra a humilhação. Isso é uma coisa muito importante. É a principal luta no Brasil. E o Lula, ele foi o herói, o vencedor nessa luta. Então, eu acho que a caminhada do Lula no Nordeste está gerando imagens, vídeos, o impacto simbólico muito poderoso. A mídia deve, os caras devem estar aterrorizados, porque, imagina, cada nordestino hoje, um celular dele, filma o Lula e bota no seu grupo de WhatsApp, bota no seu Facebook, aquele negócio circula, a Globo não consegue controlar. Entendeu? Então, é um fenômeno. O Lula é muito inteligente. Ele intuiu ou pensou isso deliberadamente, porque ele está criando um movimento no Nordeste, que vai se espraiar pelo Brasil todo. E é uma coisa interessante, porque, só para finalizar aqui, eu publiquei uma análise, há um tempo atrás, no Cafezinho, mostrando que no auge do impeachment, quando o PT estava no chão, a Dilma estava no chão, mesmo assim, você tinha 39% das pessoas achavam que o impeachment era irregular, que não seguia os trâmites democráticos. Eles nunca mais fizeram uma pesquisa sobre isso, porque isso aí era a pergunta central, é golpe ou não é? Nunca mais fizeram. De lá para cá, essa pesquisa foi feita em julho de 2016, julho, alguns meses depois do golpe, a população ainda não tinha caído a ficha da merda que tinha feito, entendeu? Agora, com a popularidade no chão do Temer, e com o entendimento, tudo que aconteceu, áudio do Jucar, não sei o quê, e tudo, eles não podem fazer essa pesquisa de novo, porque a grande maioria da população brasileira vai dizer que o impeachment foi irregular, foi golpe. E tudo isso aí é deságua no Lula. Todos os caminhos levam o Lula, para usar uma frase, todos os caminhos levam o Lula, porque na democracia brasileira, é porque no Lula se encontram todos os golpes e os desafios. Porque quem é o mal perseguido pela Lava Jato? Quem é o principal líder nas pesquisas? Quem é o cara que encarna o social, o investimento em educação e saúde? Quem é o cara que encarna o pré-sal? Todos os caminhos levam o Lula. Então, e a Lava Jato, na sua perseguição, na sua exteria, no seu delírio, e a Globo também, acabaram aumentando mais ainda a força do Lula, porque o mito se constrói também com a perseguição. Isso aí é um arquétipo antigo que vem de Cristo. Um mito se constrói com a perseguição. Sem a perseguição, a história do mito não está completa. Está entendendo? Então, ao perseguir Lula, a mídia brasileira e o judiciário esculpiram o mito. Lula está mais forte do que nunca. Então é isso aí, vamos passar a bola agora. Érito. Valeu. Olha, Miguel, é o seguinte, eu quero deixar claro o seguinte, quando eu falei que era uma coisa mais de Lula do que do PT, eu quis me referir especificamente sobre o tema do programa. Nós estamos falando sobre a excursão de Lula no Nordeste. Então, que fique bem claro isso. Tá bom, tá bom. Não precisa... Não, não, não. Para que não haja uma dupla interpretação do que eu falei. Talvez até tenha me expressado mal. Eu só estou fazendo aqui um reparo. Eu posso falar uma coisa sobre o... Desculpa. Posso falar uma coisa que o Miguel falou? Pode falar, pode falar. Então, o que você falou, Miguel, a direita não tem a voz do povo. Vivem dizendo... Vivem falando... Ah, o Lula usa os pobres para estar com não sei quanto de aceitação para ser novamente presidente. Não é, gente. O Brasil é pobre. Você tem uma minoria de ricos, ricos e milionários. Você conta nos dedos. E a direita não sabe falar com os pobres. Tanto que estão lançando já nas redes sociais e pelos grupos de WhatsApp, que eu participo de vários. Tipo assim, Lula foi proibido de entrar num restaurante no Nordeste tal. Aí eu peguei, já fui averiguar, porque tudo que mandam eu vou averiguar, o Lula almoçou dentro do ônibus. Santana, ele nem foi pra restaurante. Ah, não, porque o Lula tá pagando 20 reais pra cada pessoa. Gente, chega a ser patético. Chega a ser patético. Aí eu lembro da canasta. Não, aí eu lembro da canasta da região do Ate. Eu vim de graça. Sabe? Esse povo segue a porcina. Quer dizer, é muito louco isso. O Tati. Miguel, agora... O Miguel, a Tati falou uma coisa. A Tati falou uma... Falei, falei, Leonardo. A Tati falou uma coisa que realmente foi muito falada no Brasil, que é o fato dos pobres votarem por causa de uma bolsa de redução de miséria, ou o pobre votar porque vai ter um plano do SUS, ou coisa parecida. mas eu acho, gente, que as pessoas votam por aquilo que elas precisam. Eu, particularmente, não acho nada correto um nordestino que tá lá passando fome votar num político que tá prometendo, por exemplo, dar Ralph Lauren pra todo mundo. Que não faz sentido. A satisfação do cara vai ser ver os filhos dele pararem de passar fome. Ver a vizinhança dele deixar de viver de fome. Então, se nós tivemos um Brasil quando o Lula foi eleito pela primeira vez, se nós tínhamos naquela época um Brasil que matava 290 crianças por dia e as pessoas votaram no presidente pra que a morte por fome acabasse, é porque nós tivemos um presidente anterior que deixou essas crianças morrerem e deixou o pobre chegar nessa condição de ter que votar pra parar de morrer de fome. Então, nós não temos autoridade, assim como a direita não tem autoridade, de decidir por que uma pessoa vota. Uma pessoa pode votar porque ela quer que trua a faixa de pedestre pra ela ter o prazer de usar o carro importado dela em cima daquela faixa ali pra poder ter menos trânsito. A outra pessoa pode votar por mais qualidade nos aeroportos. Mas, por enquanto, a maioria do brasileiro, que são os que realmente elegem o presidente, votam por programas de redução de miséria, por programas de diminuição da desigualdade social, e por programas de inclusão. E ainda estamos numa democracia e nós temos que respeitar o direito do outro votar por aquilo que ele quer. Essa balela de que uma pessoa vota por causa de um pão de salão é uma forma de distanciar os pobres dos governos que destinam-se à redistribuição de risco. psicologia infantil e a gente tem que saber como combater esse tipo de coisa porque funcionou durante a campanha de prefeito e funcionou pra levar idiotas pra rua pra pedir o Fora de Uma, pra pedir o Entra Temer. E agora é muito importante falar que não foi só Fora de Uma, foi Entra Temer. É desculpa aí. Pois é. Leonardo, tenho que ficar pedindo desculpa aqui não, o programa é nosso. É o seguinte, uma coisa importante, Miguel, se for café, eu não recomendo durante a apresentação locução, isso não é recomendável pra garganta, tá bom? Agora, nem a cafeína, tá bom, então tá liberado. É o seguinte, o Miguel falou que a gente tem que fugir do tema, mas eu acho que não é fugir do tema não, Miguel. Esse desmonte que está sendo anunciado aí numa sequência ininterrupta, ele se deu principalmente a partir desse crescimento de Lula, certo? Na medida em que esse pessoal do golpe viu a força de Lula, eles pensaram assim, olha, ou a gente acelera o crime lesa pátria, ou esse cara volta e a gente não vai ter tempo de promover esse desmonte. Agora, é o seguinte, se o pessoal ficar esperando 2018 pra que Lula chegue, Lula vai encontrar aí um terreno com a bandeira no meio, a bandeira da derrota e não vai ter país pra governar. Nós precisamos agir, intervir para que pelo menos uma boa parte seja evitada. Eu falo especificamente sobre a Eletrobras, eu falo sobre a Petrobras, eu falo também sobre a Casa da Moeda, da que você citou. Agora, sobre a TLP, que é a taxa de longo prazo que tira o TJLP, que é quem dá a possibilidade do BNDES ser um banco de fomento, eu acho assim que o empresário que apoiou o golpe e que ainda é canalha o suficiente para não reconhecer que fez uma grande besteira, ele precisa desse susto, mas eu duvido muito que qualquer outro presidente que venha depois de Temer, porque esses caras não tem proposta do povo e vão perder o poder só se eles consumarem a ditadura, certo? Porque golpe já é, ditadura já é, disfarçada, mas é, com ares de legalidade, mas é uma ditadura que estamos vivendo. Agora, se eles escancararem a ditadura e não tivermos as eleições, aí sim, a gente vai ter que partir para outros métodos. Mas eu não vejo muito como um novo presidente comprometido com desenvolvimento e tal, não busque revogar ou criar alternativas paralelas ao que foi feito por Temer para destruir parte do que ele acabou fazendo ou reconstruir o que ele desfez, aí depende da perspectiva. Então, Miguel, eu acho que não é fugir do debate. Agora, me preocupa quando o Lula abre a boca diante do nordestino que busca esperança para elogiar Meireles. Isso me preocupa, certo? Porque eu acho que Lula não pode mais fazer carta aos brasileiros, certo? E essa carta aos brasileiros não pode ser feita só por escrito, ela pode ser feita de outras maneiras. elogiar Meireles para mim é uma carta aos brasileiros. Meireles é um banana, como diz Roberto Requião, é um vendedor de cartão de crédito, cresceu na vida, sim. E nada contra quem vende cartão de crédito, mas para pensar que pode ser ministro da Fazenda e mexer com a economia de uma das maiores economias do mundo, como é o Brasil, ou pelo menos era, está muito distante. Meireles não é competente como o Lula falou, Meireles ele mergulhou o Brasil numa crise sem precedentes. Então Lula, eu sei que esse programa chega através dos seus correligionários e através do press release e etc. Elogiar Meireles não dá, tá? É melhor partir para outra forma de atrair esse lado importante da sociedade que é a elite, certo? Mas elogiando Meireles não dá. A política tem que ser de esquerda que venceu nas urnas. Essa foi usurpada e é ela quem vai prevalecer porque se é democracia tem que prevalecer o desejo da maioria. A maioria optou pelo não entreguismo, a maioria optou por uma soberania nacional, a maioria optou pelo investimento em educação, saúde, pelo pré-sal nacional e não a venda do pré-sal. Então eu acho que foi uma grande uma grande infelicidade de Lula ter feito esse elogio ao Meireles. Mas a minha opinião o programa aqui é um debate eu passo agora para a Tássia Camargo. Tássia, por favor. Então, eu também concordo Meireles nem pensar. A gente está falando do Lula mas não dá para esquecer do Lula não dá para esquecer de uma pessoa quando a gente fala do Lula que é o Dória, né? O Dória vem atacando nas redes sociais em entrevistas, né? e recebeu ovos ainda foi irônico com aquela coisa da omelete coisa e tal e o que é pior, né? Ele ataca e aí ele resolve nas escolas que eu acho isso é uma grave cópia dos Estados Unidos que quem lá não tem condição de uma mereda é carimbado e ele nas escolas tem que fazer uma pintinha com uma caneta pegar a caneta fazer isso aqui né? Fazer isso aqui essa bolinha tipo já comeu não pode repetir se eu queria lançar uma campanha sem agressão sem nada eu acho que ele pode ficar com catapora o Dória viu seu Dória? porque a gente vai canetar cada centavo que você roubou e cada centavo que você rouba porque aquela criança que vai para a escola eu posso dizer isso de boca cheia porque eu ia para a escola para comer uma sopa que era horrorosa tinha até mosca varigeira lá na década de 70 mas aquela sopa eu precisava e eu tomava três pratos eu precisava daquilo e essas crianças que são muito mais pobres do que eu fui elas precisam se alimentar isso influencia seu Dória na cultura dessas crianças uma alimentação ruim vai influenciar em tudo dela no crescimento de como vai funcionar o raciocínio dela ela precisa se alimentar então ele vive falando do Lula não podia deixar de falar isso e agora está fazendo uma pintinha nos alunos isso é ridículo então eu faço uma campanha aqui sem machucar sem nada pega essa caneta aquela que é para ceder aquela e faz sabe você encontrou com ele faz uma pintinha deixa ele com catapora cada centavo que ele rouba e cada centavo que ele roubou porque isso é inacreditável e o Lula está mais forte sim o Lula está mais forte sim e vai ficar cada vez mais eles devem estar arrancando os cabelos e antes de terminar isso aqui no final eu queria o Elton que você fizesse essa pergunta para mim sobre nós investigadores tá bom você lembra lembro tá certo a de hoje pela manhã né tá bom isso tá bom Miguel Rosário agora é com você Miguel você disse que ia fugir do tema já lhe coloquei bem à vontade porque não é fugir do tema nada já existe aí uma antecipação do debate político é é o Elton eu acho o seguinte eu queria até fazer um um bate bola com o que você falou sobre o Lula eu acho o seguinte a gente não pode confundir o mito Lula que esse cresceu né com a pessoa real o Lula é uma pessoa real como pessoa real como político o Lula deve ser criticado porque ele não é perfeito né tanto aliás o Lula ele cometeu vários erros no seu governo que inclusive que inclusive levaram de certa forma ao golpe né a relação com a grupo a relação com a mídia né nomear juiz nomear juiz tucano pro STF né então na realidade a gente de certa forma sempre soube fazer uma fazer essa crítica e a gente tem que continuar fazendo essa crítica porque pra o Lula ele continuar crescendo ou político não com o mito ele tem que ouvir a crítica e o Lula ouve o Lula sempre foi um cara assim democrático ele nem sempre segue as críticas mas ele aprende com os erros tanto que nessa questão da mídia ele já viu a merda que deu no Brasil né não só ele deve ter muito empresário aí no Brasil já já vendo a merda que é ter uma mídia como a brasileira como ela trava o desenvolvimento nacional por exemplo essa questão da TJ taxas de longo prazo TLP isso aí é contra o empresariado nacional só quem que é isso é o Itaú e o Bradesco na realidade se você ver a movimentação do governo é toda pra beneficiar o Itaú e o Bradesco que são as únicas instituições que estão lucrando no Brasil ou seja tem força que tem força econômica pra fazer lobby que as outras empresas estão no chão né é outro dia até vi lá uma decisão do CARF o CARF multou a Aldebrecht a Aldebrecht já tá na lona sabe toda sucateada demitindo gente o CARF multou pra uma operação uns anos atrás operação de fusão multou não sei quantos milhões aí eu olhei aquilo beleza só que no dia anterior o CARF perdoou uma dívida do Itaú e do Santander de dezenas de bilhões de reais ou seja toda a violência do Estado é direcionado também às indústrias mas pros bancos não pros bancos ninguém toca e eles são a grande força agora isso vai ter que mudar eu acho o seguinte a gente fica pensando como é que isso vai como é que a gente vai vencer isso como é que a gente vai superar esse golpe a gente fica quebrando a cabeça a gente não sabe como vai fazer eu acho que eu acho que talvez a gente esteja cometendo um erro de avaliação é de que a gente está esquecendo que existe as forças históricas que existem a força coletiva ela está em ação e ela vai acontecer independente da nossa da nossa do nosso pessimismo ou otimismo o que tiver que acontecer vai acontecer claro que a gente também é sujeito da história né o que a nossa ação ela transforma mas a o mundo é muito grande a forças da história o Brasil é um país muito grande eu acho que o Brasil ainda não acordou não acordou por alguma razão quando você estuda a história por exemplo as pessoas falam muito na passividade do povo brasileiro o povo é muito passivo qualquer país do mundo o povo estaria na rua aí eu me lembro eu me lembro quando eu estudei a revolução francesa você sabia que os franceses eram o povo mais passivo do mundo eles apanhavam calados durante séculos agora quando ele se rebela né eles se transformam no no na no carro-chefe da história mundial eles surpreendem toda a Europa porque os ingleses já vinham se revoltando já há séculos a história das revoltas inglesas são lindas as revoltas contra a opressão já antes da revolução francesa mas pontuais né agora quando os franceses se rebelam eles se transformam numa numa na locomotiva da história mundial aí o Napoleão tanto que o Napoleão assume ele ele se transforma no maior exército do mundo eles eles derrubam todas as monarquias então a gente a essas forças da história vão agir no Brasil também elas vão agir no Brasil o povo vai acordar né a você cortar a esperança da juventude como está fazendo o Michel Temer a primeira todas as ações dele são para cortar a esperança ele acabou com o os programas de educação da Dilma todos os programas de educação está está cortando bolsa de CNPq está cortando tudo cortando a esperança então ao fazer isso ele está ele está criando é uma onda que vai estourar na cabeça dele deles todo mundo que está com Temer e os sinais já estão aí é que a mídia não faz análise mas esses números aí de aprovação do Temer de 95% de pessoas desaprovando isso aí já são os sinais da história entendeu já são os sinais a Dilma ela teve porque a Dilma ela teve um momento de impopularidade primeiro que foi curto e foi artificial a impopularidade da Dilma foi muito artificializada por causa que a Dilma nunca perdeu o apoio dos movimentos sociais ela nunca perdeu o apoio da esquerda organizada a Dilma nunca a Dilma tinha um ódio ali muito construído do Temer não o ódio contra o Temer é realmente orgânico não é construído até porque a mídia ela tentou blindar o Temer de todas as maneiras até que aconteceu aqui na coisa do Joe Wesley que aquilo saiu do script mesmo assim porque a mídia ela tenta se descolar do Temer e eu converso muito com com o Elton sobre isso ela tenta se descolar do Temer só que isso aí é mentira a mídia é o Temer a Globo é Temer porque a Globo ela apoia todas as reformas do Temer ela apoia a equipe econômica do Temer ela apoia ela apoia tudo o que o Temer faz então é Temer é se eu falar para a Taça eu não amo você mas eu gosto do que você fala eu gosto como você se veste eu gosto do seu jeito mas eu não gosto de você ah não tem sentido a Globo é Temer então eu acho que a gente tem que tem que ter uma oportunidade histórica aqui que a gente tem que a gente tem que resistir construir um pensamento porque a gente tem que oferecer uma liderança para o povo brasileiro o Lula ele está fazendo isso já a gente está fazendo aqui a gente está fazendo isso na nossa parte a gente está aprendendo a gente está aqui construindo fazendo nosso programa isso é a nossa luta e a gente está aprendendo a gente está crescendo também não é verdade? e quando quando esse vendaval passar não é? aí quando o povo for avaliar eu quero ver em 2018 o que que eles vão fazer? eles estão morrendo de medo eles só falam agora em parlamentarismo agora hoje uma mente está tentando desmanterar a justiça eleitoral olha só que palhaçada depois vão falar sobre isso eles estão fechando zona eleitoral que é por pobre não conseguir renovar título uma coisa ridícula o Gilmar Mendes tentou fechar mil zonas o Vardir participou de um debate de uma audiência pública na Câmara dos Deputados hoje então eles estão aí desesperados porque eles estão querendo agora vender tudo às pressas não então eu acho que agora a gente a gente não pode enganar o povo a gente tem a luta vai ser uma luta de longo prazo e a gente tem que definir as nossas metas como fazer o referendo pra você pra você a gente anular todos os atos do Temer referendo revogatório referendo revogatório é mas a gente vai eles tudo vão mudar porque o tempo passa o tempo cura todas as vidas entendeu e o Brasil é grande o Brasil vai resistir o povo vai resistir vai vencer esses golpistas pois amigão eu gostaria de lembrar que experiências muito próximas aqui da Suécia aliás o caso da Suécia é um caso também emblemático um caso onde o povo eu acho que a minha tela não mudou mudou até porque pra mim ah mudou sim desculpe a Suécia era um país pobre e corrupto a sociedade se uniu destituiu governos criou novas leis e hoje a sociedade prima pela ética a Islândia eu sempre cito esse exemplo e foi uma das primeiras coisas que nós conversamos quando eu passei a colaborar aqui com o cafezinho foi o exemplo da Islândia que o pessoal expulsou o governo reuniu num estádio de futebol escreveu uma nova constituição decretou moratória dos bancos e hoje o país está aí um exemplo então essa coisa de militar ter aposentado reforma com extensiva família o que eu conheço de filho e filha filha de militar principalmente que não casa pra não perder a pensão pra ficar como solteiro até os 100 anos de idade pra continuar recebendo pensão e acha que isso não é corrupção não está no gibi isso tem que mudar os privilégios dos juízes que nenhum ganha até o teto todos estouram o teto salarial todos os juízes brasileiros praticamente assim todos pode ser exagero mas mais de 90% então eu respeito se fosse só 1% se livrando esse 1% teria o meu respeito mas são esses exemplos que nós precisamos não é só uma questão política nós precisamos é reformar tudo mesmo judiciário o militar eu falo muito do militar porque o Brasil está sendo invadido de diversas maneiras a soberania nacional está ameaçada por bandidos dentro do país e por forças externas e os militares aí trabalhando como guarda municipal no Rio de Janeiro tudo isso é muito absurdo e a sociedade precisa a sociedade precisa reagir a tudo isso através do debate como você colocou Leonardo Stopa que também a Tássia caiu daqui a pouco ela deve voltar Leonardo Stopa que também tem uma importância muito grande nessa narrativa que você falou Miguel tem falado muito sobre isso sobre a importância do povo se envolver nesse debate e reagir Leonardo enquanto você mastiga eu queria pedir também se vocês encontrarem alguma forma de interagir com o público porque eu não sei como fazer aqui por essas novas vias então seria bom a gente comentar um ou outro texto aí do público para a gente encerrar o programa com essa participação do pessoal então Leonardo Stopa você defende muito o envolvimento da sociedade a politização da sociedade você faz vídeos que muitos consideram educativos até eu considero vídeos informativos que são muito bons e que o vídeo comunica para um público que precisa de uma informação então eu acho que você concorda você comunga dessa ideia do Miguel de plantar essas sementes porque a luta vai ser longa eu acho eu acho é o seguinte a educação é a melhor arma contra a corrupção essa frase eu utilizei para finalizar o primeiro vídeo que eu fiz muito tímido eu pensei eu preciso de alguma forma compartilhar aquilo que eu estou estudando e preciso de alguma forma mais esse povo para se revoltar contra o que está acontecendo então eu essa frase porque eu estava tão tímido chegou no final pensei como é que você a corrupção é a melhor arma não a educação é a melhor arma contra a corrupção mas o problema maior que a gente está sofrendo hoje é que a gente não está sendo compartilhado a gente não está sendo digamos que disseminado pela internet a gente precisa realmente da ajuda das pessoas que assistem para compartilhar e convidar os amigos para curtir as páginas de esquerda curtir o cafezinho se gostar de meu trabalho curtir minha página também acompanhar o trabalho do Eriton todos os dias às 6 horas da manhã é dessa forma que a gente consegue multiplicar a informação que vai transformar a população é uma informação informadora uma informação inclusiva uma informação capaz de gerar formadores de opinião a partir do momento que a gente criar uma potência intelectual no Brasil não adianta golpe porque eles não vão conseguir mais criar por exemplo os verde e amarelos que vão para Paulista fazer bagunça porque as pessoas já não vão ser mais imbecilizadas e quando a gente chegar até a base do exército com essas informações que a gente tem para passar os próprios soldados sargentos e cabos vão começar a perguntar para os superiores olha por que a gente não está fazendo nada está tudo isso acontecendo a gente vai ficar fazendo vistas grossas então é por isso que a gente precisa multiplicar a informação de esquerda e municiar as pessoas de informação porque não adianta pegar em armas porque eles têm armas mais poderosas mas adianta educar aqueles que operam as armas e aquela população que está sendo imbecilizada mas só para fechar eu queria fazer um comentário sobre o que a Tárcia falou uma coisa interessante a respeito do Dória o Dória que retirou a merenda das crianças agora as crianças não podem repetir mais gente isso tem duas contatações a primeira delas é que o Dória tem um compromisso com a elite de São Paulo que foram as pessoas que querem usar lá que acham que a educação não deve ser paga pelo Estado e esse compromisso dele não tem sido digamos que cumprido porque uma das coisas que o Dória proibiu várias vezes foi acabar com a indústria de multa de São Paulo e ele ficou criticando o Haddad o tempo todo por causa das multas de São Paulo mas o Dória não tirou um radar da cidade de São Paulo e sem as multas São Paulo para de existir então ele precisa de alguma forma pagar as viagens dele ele precisa de alguma forma pagar a imprensa que está protegendo ele o que ele está fazendo ele está tirando daquela parte da população que não tem voz na imprensa daquela parte da população que não tem impressoras de jornais daquela parte da população que não está no Facebook fazendo campanhas em MBL são as pessoas mais pobres que precisam do estudo público e olha a merenda é uma estratégia para levar as crianças para a escola não que todas as crianças que vão para a escola vão por causa da comida mas aquelas que não tem comida em casa vão por causa da comida e como diz que bônus elas recebem a educação e que o serviço se transformam em mão de obra especializada para o comércio e para a indústria brasileira ou seja nós estamos investindo em potencialização de ser humano investimento em educação não é esmola é potencialização da capacidade produtiva do Brasil então eu queria perguntar sobre o que você falou Wellington sobre o Meirelles nunca que eu vou defender o Meirelles porque eu acho que se ele fosse ético a partir do momento em que o Brasil teve esse reviravolta de política econômica ele teria feito como aquele cara da cultura que virou as costas e falou se for para ficar nessa merda eu saio mas o que a gente não pode cair nessa armação deles de culpar o Meirelles apenas com toda merda que está acontecendo a gente tem que deixar muito claro que o que está acontecendo hoje é PMDB e PSDB governando juntos e fazendo o Meirelles que tem sido simplesmente um instrumento de execução da desgraça porque a desgraça maior vem dos grandes empresários que financiaram o golpe e quiseram essa política neoliberal no Brasil a partir dessa ordem superior de torne o Brasil neoliberal é que o Meirelles como instrumento de execução da ordem superior está desgraçando a economia brasileira então a gente não pode tirar o peso do PMDB e do PSDB e deixar só em cima do Meirelles que se ele fica um boia de piranha nas próximas eleições as pessoas vão falar foi o Meirelles foi o Meirelles foi o Meirelles isso não pode de forma alguma agora quem manda na política monetária quem manda na política monetária é o presidente o Meirelles governa de acordo com o que o Temer fala olha eu quero reduzir investimento e a quem interessa o fim do BNDES a quem interessa o BNDES dificultando o acesso ao crédito aos bancos privados gente durante esse tempo todo a mídia brasileira recebeu investimento para meter o pau no BNDES porque o BNDES é um concorrente do Aú o BNDES é um concorrente do Adesso isso é claro o concorrente quer de todas as formas destruir o concorrente maior porque o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro e o banco ganha dinheiro através da taxa de juros toda vez que o BNDES oferece a 5% se o Itaú tentar oferecer por 6% ele perde e é dessa forma que o BNDES destruído vai dar dinheiro para o BNDES é dessa forma que o BNDES destruído vai dar dinheiro para o Itaú mas o pior é que com o dinheiro com uma taxa de juros mais elevada o fomento produtivo no Brasil vai cair então é dessa forma que o Itaú ganha mais dinheiro e o Brasil ganha mais dinheiro mas a nossa população só perde porque menos fomento é menos emprego menos emprego é menos mercado quem se ferra quem se ferra é a população e quem ganha dinheiro como sempre nos ideais de direita são os grandes empresários os grandes donos do capital os bancos como sempre então boa noite pessoal boa noite quem acompanha até aqui seja bem-vinda de volta tácia mas boa noite boa noite Miguel boa noite Wellington e até semana que vem mais uma vez aqui nesse mesmo canal nesse horário lutando pelos mesmos ideais um grande abraço pra você Leonardo Stopa obrigado pela participação no programa de hoje e eu quero dizer antes de terminar aqui o programa que o Alexandre de Moraes o advogado do PCC que está ocupando um posto de juiz do Supremo desmoralizado acaba de negar o pedido da OAB sobre o impeachment de Temer que não é novidade nenhuma mas temos um Supremo um Supremo que tem Alexandre de Moraes e o Mar Mendes você tem que fechar essa porcaria logo tem que fechar o povo é que tem que fechar porque se os juízes são tão desmoralizados não dá pra ficar esperando as instituições não funcionam as instituições não funcionam certo? tá na hora do povo entrar em cena aí porque o negócio tá pegando e vai sobrar muito rápido pra muita gente a nossa sorte é que a desmoralização das forças armadas é tão grande que eles não têm munição pra um dia de luta nem com o Guarda Municipal no Rio de Janeiro certo? não vai ter combustível pros seus carros não vão ter carros certo? a Marinha prefere jangada ao submarino com propção nuclear desenvolvido pelo Almirante Otton que está preso e está com câncer certo? e que deveria ser respeitado por ser um grande cientista um grande inventor um homem que lutou para o fortalecimento da defesa nacional mas está desmoralizado muito por isso eu gostaria que você deixasse claro pra população o que isso significa o Almirante Otton está com câncer e está preso significa enterrar de vez todo o projeto nuclear que está na cabeça dele isso é muito importante que a população saiba pois é eu vou deixar pra você explicar porque você começou não, não, claro como eu falei aqui eu não sou dono do programa o programa é nosso o programa inclusive eu estou lamentando muito a ausência do público hoje Tássia você pediu pra que eu lembrasse pra você da nossa investigação eu, o Leonardo Estopa que nem está avisado mas já está na equipe também de investigadores do Cafézinho e o Tadeu Porto nós estamos procurando descobrir onde é a universidade que Fernando Henrique Cardoso fez porque estão querendo dar um título honoris causa a ele mas tem que ser na universidade que ele construiu entendeu então Tássia estou pedindo sua ajuda Miguel do Rosário se quiser entrar no grupo é de voluntário não é remunerado não pois é desculpa aí a ausência mas eu acho que essa coisa da privatização da Eletrobras já afetou aqui porque a luz caiu a luz caiu então já vou cortar então a gente tem essa equipe tão especializada com lupas caríssimas que nós estamos usando e cara a gente não acha não acha já procurei até debaixo da cama para ver se tem alguma universidade ali não tem não ele não tem não tem nada aliás foi foi escorraçado pela BBC de lá em Londres né achou ele ia ser gloriosíssimo falam um um inglês péssimo é e o cara acabou com ele o Tássio o Tássio você falou da BBC aí o Tássio você falou você falou aí na hora que ele precisa levar pancada 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 não não o Tássio o Tássio o Tássio Lula nos estados do Nordeste né temos aí uma cobertura do New York Times exemplar da imprensa francesa exemplar e de outros jornais assim de diferentes países citando essa essa esse contato de Lula com o povo nordestino e a mídia monopolista brasileira ignora ou busca falar tinha um cara que tinha uma gilete no bolso e ele poderia se bebesse 500 garrafas de cachaça pensar em atacar Lula porque ele tem um histórico que o bisavô dele era violento assim os caras ficam buscando coisas absurdas para desviar o foco que esse foco que nós estamos falando aqui da aclamação popular da criação de um mito como foi bem colocado pelo Miguel a partir do momento em que a perseguição é consumada e existe essa empatia com o perseguido Miguel obrigado por hoje sua palavra final aí Wellington você pediu a gente tem um público aqui que tem fez muitos comentários tem a Joara Minharo que ela participou bastante aqui do debate ela até ela até comenta que sinto que o Brasil está caminhando em direção a uma ruptura social violenta se algo não mudar radicalmente isso que eu estava falando aí depois ela comenta de novo que eu falei sobre a história da França pois é Miguel mas quantos séculos será que o povo brasileiro vai esperar antes de se rebelar aí só a história girar é difícil a gente fazer uma análise mas como eu falei alguns sinais já estão presentes aqui você tem o Samuel Bertolini que fala banco manda no mundo inteiro esse também deve ser um comentário que eu falei sobre o Itaú e o Bradesco que estão montando no governo é de fato Samuel só que no mundo inteiro seria exagero porque na China o banco não manda na China os bancos são todos públicos controlados pelo governo e a China está se dando muito bem com isso esse controle do crédito bancos públicos financiam a infraestrutura nos Estados Unidos e nos Estados Unidos por exemplo é o centro do império banco não manda também nos Estados Unidos o centro do império que manda é a Casa Branca que são é os lobbies industriais os bancos tem muito poder aumentaram o poder depois da crise de 2008 só que que manda o governo aquele governo que tem a emissão da moeda o dólar tem o exército eles mandam muito só que não mandam tudo é o Massas do trigo José Reinaldo falou o Lula precisa dizer que se eleito ele vai desfazer todas as privatizações e demais atos desse governo golpista é também acho é aquela coisa do que ele estava falando do referendo revogatório tem que revogar tudo isso reconstruir o Brasil inclusive para o Brasil voltar melhor a gente tem que quebrar essa autonomia do Ministério Público não deu certo na minha opinião vamos ter que rediscutir isso ter que criar alguns instrumentos democráticos pois é Miguel deixa eu entrar aí Miguel para falar eu tenho um amigo eu não vou citar ele aqui porque é uma questão muito delicada até porque ele é atuante nessa área de inteligência e tal ele tem uma teoria de que as forças armadas brasileiras devem ser extintas mesmo e a mesma coisa a ideia um dos planos que ele tem é de acabar a Polícia Federal e a Receita Federal e fundir para criar uma Polícia de Crimes Econômicos e Lesa Pátria certo então existe sim a necessidade de mudar nessa estrutura essa estrutura está podre essa estrutura daí ela foi feita para atender a essa quadrilha que está no poder certo e o Judiciário é a mesma coisa Ministério Público um Ministério Público que como você falou contrata a quinta categoria para dar a palestra já era aí ele pediu ele pediu para ser fechado é pediu ele pediu para morrer sabe as forças armadas tem como o nome do cara lá um louco um velho com todo respeito aos idosos mas assim que fala bobagem pra cacete Carvalho não sei o que lá de Carvalho Lava de Carvalho não isso exatamente o cara da palestra nas forças armadas é o cara é um louco não ô Eriton só para complementar então sobre o Ministério Público você vê o grau de insanidade desse Ministério Público né é ontem o Rodrigo Janot ele ele organizou um evento para a procuradora geral da Venezuela demitida fugitiva da justiça venezuelana entendeu acusada de corrupção ele ficou do lado dela acusando a Venezuela cara esse cara é um louco eu escrevi um artigo violento contra isso porque primeiro que isso ele não tem que se meter com os assuntos da Venezuela na Constituição Brasileira está claro é autodeterminação dos povos é não intervenção no caso nem interessa se a se a se a se a infeliz lá da procuradora é culpado ou não nem interessa se fosse o cara o procurador da Arábia Saudita ditadura de direita também não poderia fazer imagina que o procurador da Arábia Saudita vem aqui acusar a Arábia Saudita acusar o o o o o aí vem aqui o Janot da cartagem para esse cara não quer 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 se essa procuradora queria vai procurar um comitê de direitos humanos um comitê sei lá de política procure o Ronaldo Caiado procure o Aécio vai lá falar com o Aécio mas procurador-geral da República se meter com assuntos da Venezuela sabe não tem nada a ver não é a missão dele é proibido isso na Constituição ele ainda falou que a que a Venezuela está estuprando a Constituição aí eu escrevi um artigo quem está estuprando a Constituição é você Janot outra coisa o Hélio então tem que fechar esse Ministério Público não serve mais pra nada sabe serve só pra perseguir o Lula entendeu o Ministério Público era o que era pra ser autônomo pra essa autonomia o cara usar pra perseguir a Globo né perseguir os poderosos de fato não os caras usam o Ministério Público pra fechar a empresa fechar a empresa importante estratégica no país entendeu pra ficar tentando destruir a Odebrecht o Janot ele está fazendo reunião com o procurador-geral do mundo inteiro pra ficar destruindo a Odebrecht que já está destruída destruindo a Odebrecht né e é uma burrice porque os caras não pensam estrategicamente entendeu imagine o seu procurador americano ele vai fazer reunião com procuradores do mundo inteiro pra destruir a General Motors entendeu imagine se a se o Japão vai fazer os caras não tem pensamento estratégico tem que fechar entendeu tem que ser acabar com a autonomia tem que ter um governo e toda a política externa e a investigação tem que ser com esse governo aí não tem corrupção cara corrupção você enfrenta ali na na eleição tem que ser os instrumentos democráticos com a transparência entendeu não pode ficar dando como é que se fala bater no palma pra maluco dançar não o Brasil bateu palma pra maluco dançar entendeu então conheço eu me dispeço e Wellington você dá a última palavra aí pra gente fechar o programa tá bom olha eu quero agradecer ao Estopa Tássia Camargo e a você Miguel por ter por terem né elevado o nível do debate a você que participou comentando no novo canal nós vamos passar a transmitir esse programa a partir de hoje no canal do Youtube retransmitindo nos demais canais eu quero que você compartilhe mesmo depois que acabe a transmissão para que esse debate chegue a outras pessoas é importante ampliarmos o alcance para que outras pessoas passem a ter uma visão diferente daquela que é plantada nas suas cabeças a partir da Globo a partir dos instrumentos do PIG que é o partido da imprensa golpista o Cafeína volta na próxima semana com mais um tema da atualidade obrigado Tássia obrigado Leonardo Miguel do Rosário obrigado a você que acompanha aqui a nossa página amanhã seis da manhã eu estarei aqui seis da manhã de Brasília eu estarei ao vivo no programa Cafezinho no WC também falando sobre política e um pouco sobre o que falamos aqui hoje um grande abraço boa noite e até lá o que falamos o que falamos